Música Oi gente, mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer um jogo um pouco diferente aqui de vocês E dessa vez galera eu vou jogar Helicopter Como funciona esse jogo? Eu sou um cara em cima de um helicóptero e eu tenho que matar geral alguns criminosos que estão... Aí eu clico nele e eu atiro, beleza? Ah pronto, matei dois Ah tá, mas é esse, tira o headshot já na boca né, pra ver o que que é bom pra ela tosse E aqui ó Toma, tirou na cara, não, da cabeça Tirou na cara, mano, pra ver o que que é bom pra ela tosse Toma já E toma Oi, eu já tô na segunda fase que eu tinha tentado gravar antes desse jogo, só que a gravação corrompeu O cara tira? Não, bom, até agora não né, porque eu to matando geral antes deles me matarem Então, tirou na cara Tirou na cara Mano, eu só to tiro na cabeça velho, aqui é só headshot mano E eu posso atirar nesses barris explosivos pra explodir tudo e matar geral Nível 2 concluído, deixa eu continuar Não, não quero avaliar o jogo não Pronto, acabou a gente, acabou o anúncio Nossa, mas o anúncio ficou meio bugado, mas tudo bem Toma, tirou no pescoço Ah, aquele cara tá escondidinho Não fica escondidinho não, amigo Tem que tomar bala, velho Tinha um headshot E headshot Ai Headshot Mano, eu quero fuzilar alguém, mano Morte tripla Pelo amor de deus quanta gente, velho Matei geral Tira Dois tiros na cabeça Toma No braço Nossa Perfurou o cara E acertou no explosivo atrás deles, velho Ó, incrível Beleza Saiu da loja, não quero comprar nada Nossa, velho Tem anúncio a cada fase que eu passo Nossa, eu fico triste, velho Também fico triste Mas o bom é que esse anúncio foi rápido É, esse anúncio foi rapidinho Então eu nem precisei pausar o vídeo Tá, vamos pra mais uma missão Nossa, ó Eu sou o maior mestre nesse jogo Dois tiros, velho Na cabeça Na cara, velho Cadê? Ó Não tem nem como, né, velho Sou o melhor cara jogando esse jogo de todos Eu tô só dando headshot Agora o desafio é só dar headshot Toma Dois headshots já Matei Explode isso daqui E já mata aqui Sobrou mais um headshot Sobrou mais um headshot E já até explode Ah, não tem como Ganhei um pouco de dinheiro Um pouco não, né 80 reais Mais anúncios Esse daqui tem 30 segundos Meu Deus Pronto Acabou aquele anúncio E agora Tirar isso na cabeça Só que não contou como headshot Oh Eu sou incrível nesse jogo É só você clicar Onde você quer atirar Que você atira É tão simples Não precisa de muito mais Além disso Nossa Mas nossa Acertei até naquele Eu quero fuzilar Esse daqui Eu quero muito fuzilar alguém Tipo, atirar um monte de tiro Eu sou um mito Nesse jogo Aqui lá Aqui lá Meu Deus É um explosivo gigantesco Matei todo mundo Nível 5 Concluído Alguns prêmios Vou pegar esse daqui Dinheiro Nossa Tô ricaço Tô com mil reais Tô com mil dólares Só matando gente Em cima de um helicóptero Pronto Agora Acabou o anúncio Obtenho escudo Não, não quero escudo não Dante Eu não fui atirado até agora Eu acho que eles atiram Quando eles percebem Que você tá lá Só que Ninguém percebe Eles já levam um tiro na cabeça Quando eu olho pra eles Olha ali Aquele carinho Também levou tiro Tiro na cabeça Retchote 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 Nem consegui Nem preciso explodir aquilo Só retchote Pra mim Pra dificultar Podia ter um limite De balas Que se a gente usar Que se a gente usar uma certa De dar de balas Tá matando Mas eu tô matando Mas eu tô matando Mas eu tô matando Um tiro pra cada Tô com uma cabeça Esse jogo tá muito fácil Eu sou o melhor sniper de todos Posso comprar uma metralhadora Legal Legal Comprei Mas bem que eu tô bem com a espada Não Tô bem com a espada Meu Deus do céu A música desse anúncio Tava gigantesca Não tenho escada Não quero escudo Eu não levi tiro até agora Já vai logo dois Quando eu tô com a espada Já vai logo dois Três vezes me faz De acertar Mas é Tiro Tiro também Tem que pode Pegar lá Só pra se divertir Achei Metralha Agora eu vou fuzilar Morreu Mestre 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 Tiro na cara Tiro na cara Tiro na cabeça Quem vai sobrar Quem restou Quem restou Nossa Só tiro na cabeça Só headshot Só headshot Nem tem mais como Pelo amor de Deus Eu percebi uma coisa A cada hora A cada fase Que você passa Ele vai pra um anúncio Diferente Nossa Aqui é muito legal Que perfurasse A cabeça Para a cabeça Do outro Seria incrível Matei Tiro no pezinho Tiro no pezinho Nossa 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 Meu Deus do céu Eu sou muito bom Nesse jogo Oh Eu sou um mestre Nesse jogo Eu sou um mestre Que que acontece Quando eu libero Essa roupa militar Nova culpa Ah dane-se Eu quero esse coletão Que eu já tô Me ajudando bastante Tô ganhando Oh Esse jogo Não tem dificuldade alguma Eu só tô ganhando Eu não tô Eu não tô Eu não tô Tive de uma vez Ainda Esses anúncios Que aparecendo Já dá uma raivinha Sabe Dá uma raivinha Que eu não Tico triste Dá Pode pra começar Ah Que arma Eu já tenho essa letralhadora Já tá tudo bom Bata Nossa Tiro nas costas Precuro Nossa Toma 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 Nossa Velho Ele deu um close Na minha arma Deu um close Na minha arma Eu vou usar Me acertaram Agora me acertaram Ah eu não ligo Eu vou reiniciar o nível Se bem que mesmo Se eu iniciar o nível Eu ia ter propaganda Então Então quer dizer Que eles realmente Atiravam Eu achava Que eles não atiravam Só deixavam eu morrer Mas agora Eu morri Pra mostrar Que dá pra morrer Esse jogo Não obrigada Vamos Toma Dois tiros Tô deixando me matar Tira 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 Também Já foi Eu tô errando Antes da Tira 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 Fúria Nossa Velho Até aqui Boa Matei Ele Toma Matei Tem mais gente Tem mais Tem mais Tem mais E Veio Matei de geral Acabou? Acabou Agora Eu sou o maior Mita desse jogo Eu não Eu não consigo morrer De tão bom que eu sou Mas beleza Mas então Gente Esse foi o vídeo De The Helicopter Espero que tenha gostado Nesse jogo Você está em cima De um helicóptero Você tem que matar Todo mundo Uns criminosos Malvados Que estão Num prédio Eles vai descendo E matando geral Então Espero que tenha gostado Desse vídeo Até o próximo vídeo Aqui no canal E tchau 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 Amém